Você lembra o nome daquela lei? Aquela lei que falava sobre inclusão, me deu um branco aqui, qual era o nome da lei mesmo? Já passou por esse problema de tentar lembrar de uma informação na hora da prova e ela não vir de forma nenhuma? O nome desse problema é lapso de memória, ou famoso branco na memória, que nos acomete em momentos de pressão. Momentos como uma prova, uma entrevista de emprego, uma apresentação oral. E o problema do lapso de memória é que ele é muitas vezes contagioso. A pessoa com quem você está conversando muitas vezes olha para a tua cara e diz assim, é mesmo? Qual era mesmo o nome? Nossa, o código está aqui na minha frente, eu não consigo lembrar. Deixa eu contar uma coisa para você, nos últimos meses eu li mais de 20 livros, artigos e documentos falando sobre memória e eu desenvolvi uma técnica inédita de memorização para você lidar com os brancos na memória que ocorrem antes, durante e depois das provas. É isso mesmo, existem brancos que ocorrem antes, no momento dos seus estudos, durante, no momento em que você está fazendo a prova e depois, que é aquele momento em que você acaba esquecendo tudo aquilo que estudou. Eu preparei uma aula online totalmente gratuita, onde eu irei ensinar a você com exclusividade este conteúdo inédito. Então clique no link abaixo, preencha o seu e-mail e faça a sua inscrição. Aliás, na hora de colocar o seu e-mail, coloque o seu melhor e-mail e não se preocupe. Como nós somos especialistas em memorização, 15 minutinhos antes de iniciar a aula eu vou mandar um e-mail para você lembrando do início da aula. Então preencha agora, faça a sua inscrição e aproveite e compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus parentes que podem também estar precisando resolver problemas com lapsos de memória, ok? Então preencha agora, faça a sua inscrição e nos vemos lá na aula online. Um grande abraço para você!